Saí o Rio Sardar da Ingrid na quarta-feira. Fiquei muito feliz por ela, o meu resultado. Vai sair essa semana até sábado, eu creio. Espero que saia logo para não ficar treinando meio que assim à toa. É difícil ficar treinando, treinando e espero que saia logo para treinar com um objetivo concreto. E estou lá, estou na torcida, minha família, meus colegas. Tchau, tchau.